Em visita ao Brasil, o ministro dos negócios estrangeiros da Turquia, Amet Davutolo, foi recebido primeiro pelo presidente Lula. No Itamaraty, ele se reuniu com o ministro das relações exteriores, Celso Amorim. Na pauta, o fortalecimento dos acordos bilaterais entre os dois países, que são membros do G20. O crescimento do intercâmbio comercial entre Brasil e Turquia, de 2003 para 2008, foi de 192%. Saltou de 395 milhões para 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Os dois ministros conversaram também sobre as sanções comerciais impostas ao Irã, para que o país do Oriente Médio não enriqueça Urânico, com o objetivo de fabricar armas nucleares. Amorim e Davutolo declararam que vão tentar de tudo para que haja uma solução diplomática nessa questão. E Brasil e Turquia entendem que todos têm o direito à tecnologia nuclear, desde que utilizada para fins pacíficos. Para o ministro da Turquia, as sanções contra o Irã, além de gerar mais conflitos na região, vão ter reflexos negativos na economia de seu país, porque os dois são vizinhos. O ministro Celso Amorim lembrou que o Brasil faz parte do Conselho de Segurança da ONU e poderá aderir às sanções comerciais contra o Irã, se não houver um entendimento quanto às questões nucleares. Nós não acreditamos que essas sanções econômicas, que sanções possam funcionar. Na realidade, o que vai acontecer é que ou as sanções serão tão fracas que não terão nenhum efeito, e o Irã continuará convivendo com elas, como ele tem convivido com sanções, inclusive unilaterais, que já existem, ou elas vão ser duras e aí atingirão a população mais pobre. Se houver sanções do Conselho de Segurança, não sanções unilaterais, mas se houver sanções do Conselho de Segurança, o Brasil seguirá, como já ocorreu no passado. Se houver sanções do Conselho de Segurança, não sanções do Conselho de Segurança, não sanções do Conselho de Segurança,